Outro lugar onde não tem oportunidade. Nasceu em mim uma responsabilidade humana e também cristã. O objetivo principal é promover a vida, é dar oportunidade. Tem adolescentes jovens que são armados e talvez sem ter bem a consciência do que eles fazem, se enfrentam uns com os outros, envolvendo muitos, muitos meninos, crianças, jovens, que são de menores. Acho que todos nós somos chamados ainda mais para colaborar, para trabalhar, para encontrar uma saída, uma resolução, ou pelo menos para encontrar um conforto também para as pessoas que são envolvidas nesta rede de violência. Deixe aí lá, sorriso. Eu quero agradecer a todas as pessoas de Guamamem que deram a própria ajuda para ajudar essas pessoas. Legenda Adriana Zanotto